Música Fala pessoal ligado ao canal Iten Tutorials Como vocês podem ter visto, essa semana, semana passada eu postei o unboxing do famoso PS Vita Que eu comprei para mim E eu falei que depois de uma comparação, um review, eu ia postar mais para frente E está hoje uma comparação entre o PSP, né? Esse daqui é o modelo 3000, depois ele tem o PSP Go E o PS Vita, uma comparação mais em questão de hardware por dentro E os jogos, e também fazer uma visual Vou fazer a primeira visual, como vocês podem ver, eu vou tirar aqui da dock O PS Vita, ele é perceptivamente bem mais pesado que o PSP Não, não é bem mais pesado não Mas é mais pesado Ele é bem maior também Olha como vocês podem ver também, não é bem maior, eu estou exagerando demais Eu anotei aqui uns dados para falar Ele é um pouco mais, se não me engano, ele é um pouco mais largo Como vocês podem ver, ele é um pouco mais largo A tela dele é maior, a tela do PSP é de 4.3 polegadas A do PSP Go é de 3.5 e a do Vita é uma tela OLED em super definição de 5 polegadas O PSP Vita, ele contém dois analogues, uma tela touch, um touch da frente e um touch traseiro Que em alguns jogos você usa o touch traseiro O PSP possui apenas um analog, não tem touch, nem na frente nem atrás Atrás ele tem um leitor de cartão que é chamado UMD Se não me engano, é UMD, tinha me esquecido disso O PSP tem Wi-Fi, o PSP Go tem Bluetooth Esse PSP, o PSP quer dizer, ele tem Wi-Fi, Bluetooth Tem uma versão também que tem 3G, mas que ele é vendido com plano nos Estados Unidos Não tem vendido separado, desbloqueado O tipo de cartão, o tipo de jogo é um cartão próprio de armazenamento Como vocês podem ver, eu não sei o nome dele É um cartãozinho, não é mais o CD do PSP E do PSP, do velho, é um CD, como eu já falei, chamado UMD Que você coloca ele aqui na parte de trás No caso, esse daqui é o do God of War O meu PSP tá meio... Não sei porque não tá entrando Aí entrou Ele aceita um cartão de memória Stick Cartão de memória, chama Memory Stick Pro Duo No caso, esse é de 4GB O PS Vita, infelizmente, ele tem um cartão próprio Que eu não sei o nome dele Está aqui, ele é pequenininho, esse daqui é de 8GB Não tá focando a câmera Não tá focando E não aceita entrada para o famoso UMD do PSP As outras entradas que o Vita tem O Vita tem uma entrada aqui em cima Sabe pra você Que eu não sei pra que que serve É uma outra entrada Ele tem os botões de volume aqui em cima O que no PSP ele fica na parte frontal do aparelho Do lado do botão Home Espera aí que não está focando a câmera Focou? Aqui é do lado do botão Home No caso, o botão Home continua no mesmo lado No lado esquerdo, pra baixo Ligar é no botão Você aperta aqui Ele vai ligar O PSP Você tem que puxar para cima aqui E vai estar no PS No God of War Está aí E agora em questão de No hardware O PS Vita possui uma memória RAM Aqui eu estou rodando Uncharted Golden Abyss E esse daqui é o God of War Os jogos mais 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 Famosos Dos dois consoles atualmente Nesse que é o God of War Que tem o melhor gráfico Uma das melhores jogabilidades Naquele é o Uncharted Que é o Dos poucos jogos que ainda lançaram É o melhor Eu acho Pelo menos Voltando ao assunto O PS Vita tem Uma Memória RAM de 512 MB E uma VRAM De 128 MB Muito superior Ao do PSP Que tem uma memória RAM de 32 MB E uma VRAM de 2 MB Se você tem ideia E já gera um gráfico muito bom o PSP Aqui eu estou mostrando Alguns outros jogos que eu tenho O Assassin's Creed E o GTA Ali atrás tem Lego Batman Ultimate Legends Capcom E o Uncharted Uma coisa que eu trouxe aqui Para mostrar para vocês Que igual Quando você abre a caixinha Vem só o jogo Não vem mais nada E no PSP Igual os consoles Ele vem com muito mais coisa Acho que Coisa que eu gosto muito mais Vou mostrar aqui para vocês O GTA Vem com mapa Vem com manual Aqui o CD Vem com um monte mais de coisa Que tipo Sei lá Que faz Deixa Que faz com que O meio físico Você ter o jogo em meio físico Seja muito mais legal Tanto é que Eu prefiro Comprar o jogo Pela PSN Do que comprar Em meio físico No PS Vita Voltando a falar De hardware De desempenho As resoluções Do PS Vita E do PSP São bastante diferentes O PSP Como eu falei Ele tem uma tela De 4.3 polegadas Com 480 vezes Por 272 pixels Por 272 pixels É uma resolução boa Mas não é Tão boa Mas já o PS Vita Tem uma 960 Por 544 Que é uma tela Super OLED Que é uma tela Muito boa Com alta resolução Uma coisa Que eu não gostei No PS Vita Que com esse hardware Intenso E com esse gráfico A bateria Não é muito boa Ela dura cerca De 5 horas jogando O que no meu PSP Durava muito mais Durava menos Quando eu usava O AMD Mas quando eu estava Com o jogo No cartão de memória Era muito mais rápido Outra coisa Que o PS Vita Tem Que o PSP Não tem É um GPS O PS Vita Tem um GPS Integrado Tem duas câmeras Uma aqui E uma aqui atrás Como vocês podem ver Ele usa recursos De realidade aumentada Que vem umas cartinhas Quando você compra E também É uma diferença Que tem pro PSP E pro PS Vita Em questão de Externa aos consoles É a venda Que no início O PS Vita Vendeu tipo assim 1.2 milhões De unidades 4 dias depois Do seu lançamento E o PSP Vendeu Cerca de 185 mil Unidades É No primeiro mês De lançamento Pra você ter ideia Mas depois disso O PSP Eu acho Que ele Lançou Ele alcançou Muito mais Venda Porque é um console Muito bom Estou mostrando Matei o cara Uma coisa que eu não gosto Do PS Vita Que igual Eu podia ter a opção De mirar Utilizando o sensor de movimento Outra coisa que eu esqueci de falar Que o PS Vita Tem um sensor de movimento Um giroscópio Integrado Que deixa Alguns jogos Muito mais Gostosos de jogar Muito mais divertidos Mas Que as vezes Eu acho que Atrapalha Que eu acho Que era um recurso Desnecessário Como por exemplo Aqui no Uncharted Eu não gosto De mirar Tem a opção De você mirar Com o O giroscópio Só que eu não gosto Dessa opção Eu prefiro mirar Na mão Alguns jogos Eu sou mais Deixa eu só matar Esse cara aqui Ah puta Que pariu Eu vou morrer Aí eu uso o touch Pra bater Isso eu não gosto Muito Eu prefiro usar Os botões Nesse Nesse momento Mas as vezes Esse jogo Mais arcade Estilo arcade E que eu acho Muito legal Também Ah Boa Boa Matei Deixa eu pegar A arma aqui Shotgun Não Vou continuar Com essa Aca É Vou mostrar um pouco Agora do Poder de gráfico Do PSP Com God of War God of War É um jogo Que Pra mim É o melhor Se você tem Um console Da Playstation E não tem God of War Você não tem Um console Da Playstation Isso é a minha opinião Porque God of War Tem uma história Tão épica E tão Boa Tipo Gostosa De jogar Você quer ficar jogando Você quer ficar sentado Jogando E eu acho Que é essencial Pra qualquer usuário De videogame Da Sony Você ter Um Gente eu acho Que o gameplay Eu acho Que vai ficar Pra próxima Mas provavelmente Vocês já conhecem Esse jogo Esse é o God of War De PSP Tem dois Pra ele O ruim Do PS Vita É os jogos Ainda não Tem muitos jogos Esse daqui São os três Que eu comprei O Lego O Batman O Ultimate Mas o Cap Uncharted Tem mais O Tem FIFA Tem alguns outros Mas não tem os jogos Que eu queria Pra ter no início Pra mim O que eu mais Tô jogando É esse Uncharted Que pra mim É o melhor Deixa eu descer um Com a câmera aqui Eu vou jogar ele aqui Na mão Que pra mim É o melhor Mas igual O PSP Eu ainda tô jogando Meu PSP Não é um jogo Só porque eu comprei Um Vita Eu vou vender ele Eu estou vendendo Jogos originais De PSP meu Porque Como vocês estavam vendo Ali Meu leitor Tá dando uns pau Eu tenho que trocar Esse meu leitor Eu tenho que trocar Meu leitor Mas eu preciso Do dinheiro Que o leitor novo É tipo Uns 80 reais Eu preciso vender Alguns jogos Eu tenho vários jogos À venda Tenho o PSP Tenho Tenho a Saints Creed Tenho GTA Tenho o próprio God of War Só que eu acho Que eu não vou vender O God of War Quando vocês podem ver O gráfico é muito bom Galera Deixa eu pegar Essa metalhadora Aqui Opa Que isso Então é isso aí galera Até o próximo vídeo Isso foi um comparativo Rápido Entre os dois consoles Rápido mesmo Espero que vocês tenham gostado Chegar mais perto Vocês verem O gráfico Então é isso aí galera Mostrei um pouco Do poder gráfico Dos dois consoles Esses consoles Exportados Maravilhosos Da Sony